Tudo azul, eu e você Chega mais perto pra tu ver Pode ser nosso segredo, yeah Ninguém precisa saber Tudo azul, eu e você Chega mais perto pra tu ver Pode ser nosso segredo, yeah Ninguém precisa saber Sei que cê sente o que eu tô sentindo Troca de olhar e cenário lindo E quer me ver amanhã, manda um mensagem Não sei por que eu tô sorrindo Quer me encontrar, talvez é pra te encaixar Na minha agenda Chega mais perto de mim Que eu gosto da tua pele Encostando na minha epi os cabelinhos Ilumina a rua Me chame de sua Esquece de mim Me aquece, chega mais perto de mim Que eu gosto da tua Encostando na epi os cabelinhos Ilumina a rua Me chame de sua Esquece de mim E é que é esse azul Tudo azul, eu e você Chega mais perto pra tu ver Pode ser nosso segredo, yeah Ninguém precisa saber Tudo azul, eu e você Chega mais perto pra tu ver Pode ser nosso segredo, yeah Ninguém precisa saber Uh, 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 uh E esquece de mim Me aquece Chega mais perto de mim Que eu gosto da tua pele Encostando na minha Arrepios cabelinho Ilumina a rua Me chame de sua E esquece de mim Me aquece azul